Quero partilhar com você esse testemunho da Sandra, mas antes disso teve um comentário aqui, não é irmão Emanuel, da Marília Diniz, é isso? Ela disse, domingo com santa missa, semana repleta de graças, olha só que maravilha, domingo com missa, semana repleta de graças Deus lhe pague por esse comentário, Marília, cheio de fé, sim cheia de graças, porque Deus está conosco Eu partilho com você a vitória na vida também da Sandra Sacramento, essa guerreira do exército que partilhou conosco a vitória que ela alcançou na sua família Olha só, ela inicia dizendo, querida família Instituto Reis, a gente somos uma família, nos encontramos como irmãos na fé E a nossa família cresceu muito, graças a Deus, a nossa família cresceu e se estende por toda a terra É com gratidão a Deus que vos escrevo e hoje quero dar o meu testemunho de fé Faço parte do exército de São Miguel e muitas e muitas vezes, durante as orações, vi brilhar a glória de Deus Durante as lives, durante as orações, e lhes digo que a graça de Deus foi grandiosa na minha família Tenho 47 anos, sou casada há 28 anos O meu esposo Luiz é um homem maravilhoso, prestativo, trabalhador Mas tem o vício da bebida que começou na sua adolescência aos 13 anos Temos três filhos, Felipe, Letícia e Bárbara E o espírito maligno da desarmonia familiar entrou na nossa casa há alguns anos Quando começaram brigas por inveja, disputa de um irmão com o outro A tal ponto que nos últimos três anos, pouco eles se dirigiam à palavra Conversei muitas vezes, mas não surtiu o efeito desejado Há dois anos, o Felipe tinha ido para um outro estado, dizia que nunca mais iria voltar Eu rezava e rezava, clamando a misericórdia de Deus para que restaurasse a harmonia Na minha família, entre os meus filhos, entre nós Mas eu não rezava direito, até conhecer vocês Que apareceram no Face, eu cliquei, ouvi o texto do combate E desde então não parei, até que agora Quando foi no dia 24 de dezembro, o meu filho chegou em casa E disse, vim para ficar Jesus nasceu e me deu de presente a minha família em harmonia Que presente, guerreira E foi ali, nas vésperas ali no Natal No grande dia da Virgina de Natal, para não restar dúvidas O menino Jesus te trouxe esse presente O menino Jesus verdadeiramente nasceu na sua casa, na sua família Te trouxe essa vitória Depois de três anos de luta, de oração, de sofrimento A sua vitória chegou Seu filho retornou A sua família experimenta esta harmonia, esta paz E ela disse, há tanto tempo, irmãos, eu esperava por isso Sigo lutando Ainda falta a libertação total do vício da bebida do meu esposo Mas eu continuarei clamando a Deus Olha o que ela diz Atenção, guerreiro Não vou parar Até ver a minha família salva no céu Não vou parar Até a minha graça chegar Faz movimento no chat, guerreiro Levanta aí esse movimento Eu não vou parar Até a minha graça chegar E ela diz hoje, louva a Sagrada Família de Nazaré Jesus, Maria e José A minha família vossa é